E tamo de volta com mais Dragon Age 2, galera. Vambora! Sobrou só a missão da história pra fazer. To catch a teeth. Fale com Isabela na sua mansão. E tem a side mission, que é destruir o negócio do livro. E tá bugada, tá? Não dá pra terminar essa side mission, não. Vamos pra nossa mansão. Onde é que ela fica que eu esqueci? The Blooming Rose, Du Poir. Eu esqueci onde é a casa do Hawk. Vamos pegar aqui o caminho teleporte aqui. Vamos lá. Hawk State. Isso é importante. Não interrompe com seu prato. Fale com seu pão alto. Eu também tenho problemas. E aí? O que é agora, vocês dois? Hauque. O Arashoque está escutando dois fugitivos que foram convertidos para a Cune. Ele deve ser convencido de liberar eles. Ele já tem medo por causa de Patrícia. Se as pessoas começam a pensar que ele pode ignorar a lei, eu preciso de sua ajuda, para que isso não se faça de mão. Eu vou morrer! Olha! Como assim, doido? Uma de cada vez. Maluco! Então, talvez isso seja conectado. O que? Eu estou dizendo que talvez isso possa ajudar. É importante para alguém, certo? Agora você começa a ser responsável? F***. Por que isso surgiu tão de repente, Isabela? Caramba! Sam está falando com os clientes de mercado de mercado em toda a cidade de Lowtown. Isso não me levou muito tempo para me enxergar. O que me frustrava é que ele está mantendo a relíquia tão longa. Meu mouse está zoado. Quem são os compradores desse cara? Quem está envolvido nesse interesse? Tevinter Mages. Eu confio que eles vão olharmos gentilmente em nós interrupções. Traga um esporte. Ou 12. Ok. Quem é esse Waldy Sam? Diga-me sobre Sam. Sam used to run with Martin. Remember him? Martin says Sam's a bit of a magpie. Picking up things that don't belong to him. Not a trustworthy sort. When Martin gave up raiding, Sam became a drifter. Tá bom. Nossa, a Isabela só tem amigo bandido, né? Quem são os fugitivos? Isn't it odd that someone would run to the Qunari? They're elves accused of murder. Maybe they feel they've nothing to lose by fleeing the alienage. And if their conversion is genuine? I don't know. But how many more will try if I allow this? Justice must be respected. O que é que vai acontecer? You're expecting trouble? After what happened to the Viscount's son? Yes. I'm hoping the Qunari aren't looking for a fight. I'm hoping they'll be reasonable. But we'll see. Por que que você... Ah, eu não vou perguntar por que que a Aveline veio até mim, né? Isabela, tem certeza que essa é a sua relíquia? Cara, a Isabela não ia errar. Ah, meu mouse tá zoado, doido. Pera aí. Maluco! Eu vou com a Isabela, cara. Se o que ela tá falando é real, a relíquia vai apaziguar tudo. Vamos lá, Isabela. A relíquia vai apaziguar tudo. Eu acho que você acha que ele planejou o que a Aveline vai apaziguar tudo. Considerando o que isso levou a... Come on, Seeker. Eu não vou vender o Halk short. Mas ninguém poderia ter visto a forma que isso iria acontecer. Ou você ainda acha que eu estou mentindo para proteger meu amigo? Tem elementos de sua história que... ...messão. E você não poderia ter conhecido de elas mais. Bem, isso é uma relíquia. Mas isso não significa que você está me contando tudo. Eu quero que essa história seja contada. Você não é a primeira a conseguir tudo errado. Eu acho que eu ganho o Halk muito. Muito obrigado. Ok. Ahn... A quest da Isabela é importante. De todas as mesmas, deixe-me saber. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Uma carta. Ah, não tem nada aqui. Só sobrou isso, galera. Para fazer. Eu acho que é mais importante fazer a da Isabela. Porque ela provavelmente vai se ferrar muito. A gente já viu alguns diálogos sobre ela e o Halk. Ela fez alguma cagada e ela precisa consertar a cagada que ela fez. Deixa eu ver as adagas. Estão todas bem equipadas aqui. Vamos lá. Eu vou estar levando a Isabela aqui. Vamos levar o Varick. E vamos levar o Enders. Vamos levar o nosso mago. Nosso healer. Lowtown. Idiotos e seus gangues. Sempre se torna à noite. Mas tem uma boa coina em se livrar deles. Ok. Eles sempre falam a mesma coisa. Que tem gangues... Andando à noite pela cidade. Varick, você já está com as coisas no máximo aqui, né? Acho que eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui. Pronto. Agora a Bianca está no máximo. Pronto. O Enders agora está com tudo no máximo. Blood of my enemy. Pega tudo no máximo aqui. Cura. Eu acho que eu vou estar pegando... Greater heal. Pronto. O Enders é um suportão, né? Não tem como pegar outras coisas para ele. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse cajado é melhor, não parece? Elegante. Elegante Roasted Staff. Ela dá regen e dano de fogo. Deixa eu ver anéis. Talismã de sa... É ruim. É, o talismã é ruim. Vamos lá. O Varick está... O Varick está... O Varick está... Mais ou menos. Eu não levei ele na DLC. Mas ele ainda está bem forte. Buffa. Esqueci de buffar as coisas. Ufa, espera aí. Ataque... Ele pode ter dois ataques speed buffados? Não interessa. Simbora. Vou jogar a de Enders. Vou ativar Vengeance. Pronto. Agora eu vou arregaçar. Vambora. Eita! Cheio de inimigo ali. Vamos ter que matar esses caras aqui tudo. Foi rápido, hein? A gente está com um dano muito alto. Boa, morreu tudo. Essas emboscadas noturnas são bem legais. Dragon Age 1 tinha emboscada de um mapa para o outro, né? Também era legal. Mas essa da... Eita! Os Kunari estão aqui esperando. Fudeu. Caramba, cara! A gente vai ter que brigar com todos os Kunari. Beleza, matamos o Kunari. O que o Kunari está fazendo aqui? Ah, sim. A questão da questão. O relic pertence ao Kunari. E há uma pequena chance de que eles querem de volta. Meu Deus, eu quero saber a verdade, Isabela. Vou perguntar se ela é doida. Você é doida? Os Kunari parecem como o tipo de compartilhamento para você. Claro que eles querem de volta. Cara, ela roubou. Um texto sagrado. É como se ela tivesse roubado a Bíblia. Você roubou a relíquia. Hum, e o navio? E o seu navio que naufragou? Eu pensava que você e os Kunari foram atingidos em uma estoura. A estoura era apenas a metade dela. Eu também tive que o Kunari estourar ao meu lado, como uma burra ruim, espetando fogo e fogo em mim. Ela foi destruída. Ela mentiu muito bem. Ela, de fato, pegou uma tempestade, mas os Kunari estavam atirando nela durante a tempestade. Foi isso que fez ela naufragar. Devolver para os Kunari? Ai, ai, ai. O quanto que vale a relíquia? Por que alguém, além do Kunari, quer essa relíquia? O Imperium Tevinter tem sido em guerra com o Kunari há séculos. Se os Tevinters deram a relíquia, ele vai atingir um golpe para o Kunari morale. Isso é provavelmente o que os Kunari quer. Ah! Caramba, mano! Tudo por causa desse livro? Parece que os Kunari tomam sua leitura muito sério. Ah, eu vou dar a relíquia para ela, porque ela se envolveu com os Kunari. E ela sabe o que ela estava fazendo. Mesmo que ela tenha enganado a gente. A Aveline está tentando controlar as coisas na cidade. Então eu vou devolver para ela. É a sua. A sua vida depende disso. Realmente? Eu... Eu não estava esperando isso. É bom ter alguém ao meu lado, por uma vez. Vamos lá. Nós não temos tempo para gastar. Onde está o relíquio? Eu... Eu tenho. O Tome do Kostlan não vai cair em Tevinters. O sangue e a espécie. Atrás do Kunari! Os Kunari estão loucos. Ele está indo. Ela vai atrás do cara. Ela deixou a gente sozinha. Vamos ter que matar... Maluco! Vamos ter que matar todo mundo aqui. Tá bom. Vou te derrubar no chão, doido. Toma! Vou tacar uma bomba de fogo lá. Nossa bomba de fogo dá... Muito dano. Vou tacar fogo naquela mulher lá. Filho da mãe! Jogou fumaça na minha cara. Morreu. Derrubei ela. Cancelei a skill dela. O cara lá em cima não está conseguindo... Droga. Não estou conseguindo acertar o cara lá em cima. O cara lá em cima não está conseguindo acertar o cara lá em cima. Não está conseguindo acertar o cara. Não está conseguindo acertar o cara. Estou perdendo meu foco. Está morrendo. O Varric está indo atrás do cara ali em cima. Para matar o maluco. Boa, Varric. Então é uma treta envolvendo não apenas os Kunari, mas... O Império Tevinter também, caindo na porrada. Todo mundo odeia os Kunari, né? Aparentemente. Se essa relíquia vai causar mais conflito entre eles... Ou nenhum dos lados poderia ter... Ou a Isabela tem que devolver para o legítimo dono, que é o que eu acho que ela vai fazer para se livrar. O que eles estão tentando fazer? Não me lembro de armadilha nesse lugar aqui, cara. Que estranho. Deixa eu ver esse negócio que eu catei aqui. Ah... Cinto. São uns negócios ruins. Adaga. É... Cajado. Ah... Igual a minha? Dano elétrico, dano físico. Parece que é igual a minha. Deixa eu pegar essa daqui que dá mais mana para ele. Pronto. 40 de mana é melhor, porque ele é... Ele é healer, né? Se ele ficar sem mana, é ruim para nós. Olha! Catei um item para a Isabela. Vambora daqui. Atrás da Isabela. Será que o Arishok vai ficar puto com a gente por ficar do lado da Isabela? Tomara que o Arishok entenda. A gente já fez tanta coisa pelo Arishok. Acho que é inevitável que a gente tenha que lutar com o Arishok. Ih, o cara está morto aqui. Carta da Isabela. Querido Arishok, eu peguei a relíquia e me fui. Me desculpe que teve que ser desse jeito. Eu sinto muito. Ah... Você tem sido um aliado leal, mas esse é o melhor para nós dois. Você me prometeu a relíquia. Ah... E eu sei que você lutaria com Castillon por mim, mas eu não quero isso. Eu te arrastei para muito dentro da bagunça. Muito para dentro dessa bagunça. Você não tem que me perdoar, mas eu espero que você entenda a Isabela. Ela foi embora. Ela foi embora. Então, você não pode dizer que eu me culparei, né? É... Vamos lá. A Aveline vai estar esperando no Cunari Compound. Ainda temos que lidar com essa coisa. Caramba! Bom, ela fez... Eu não sei se ela fez a coisa certa e ia embora, né? Depois a gente dizer que confiava nela e que ia dar relíquia para ela. Eu acho que ela ficou bugada, né? A cabeça dela não entendeu direito que a gente... Ela achou que a gente ia ficar contra ela e escolher o Arishok, né? O que... O que... O que... O que... O que... Vamos lá. Eu tô pronto. Ih, vai só eu e o Hawk. Peraí, eu disse eu e o Hawk, é eu e a Aveline. O Areshock tá armado. Mudeu. Ah, mano. E se eu falar que a Isabela... Eu nunca menti. Eu nunca menti pro Areshock. Isabela... Eu vou falar a verdade. Isabela tem a relíquia. Ah, ele gostou. Puta merda. Eles são criminosos, Areshock. Areshock. Ah, isso é verdade, Aveline. Aveline tá certa, doido. Aveline. 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 Eu vou falar a verdade. Aveline. 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 Vamos lá. Quem é que vem com a gente? Isabela fugiu, doido. Ah, eu acho que eu vou trazer o Wenders e o Varric mesmo, né? Na real, não. Eu vou trazer o Sebastian e o Wenders. Os outros personagens. Eu preciso de amizade com o Sebastian. Ele ainda não é amigo completamente. Vamos lá. Caramba, cara. Eu adoro essas partes do jogo que a gente tá com a Aveline. Que a gente tá com os personagens que têm responsabilidade. O Hulk não é obrigado a resolver os problemas da guarda da cidade. Mas ele resolve porque é a cidade que ele vive, né? Os demais personagens, eles têm responsabilidade, deveres. Então, alguns personagens são muito mais legais. Ó, um Saribas. Um mago. Filho da puta. Eu vou matar ele. Ele quase matou o grupo. Desgraçado. Maluco, quase morreu. Ele quase matou o grupo. Vamos lá, Sebastian. Bota um pra atacar o outro. Explode tudo. Explode tudo. Não sei se eu derrubo. Prende o pé. Vieram tudo em mim. Ah, a Aveline tauntou agora. Beleza. Não, deixa eu ficar invisível. Pronto, sai daqui. Chato pra cacete. Veio mais inimigo. Morreu. Maluco. Maluco. Esses inimigos são mais resistentes. Os Kunari, eles são bem resistentes. Porém, Dragon Age, no geral, ele não nos deixa fazer um Kunari roubado, né? O Sten, no primeiro jogo, ele é um Kunari muito resistente. Mas a gente não pode jogar com ele. E ser fodão, tá ligado? Eita, tá cheio... Olha lá. Grey Warden? O quê? Grey Wardens aqui? Tem Grey Wardens aqui, Dodo. Vamos tacar fogo aqui. Ok. Paralisa Tem um Saribas ali em cima É uma impressão minha De onde que tá vindo esse raio aí? É muito estranho, né? Tacar um fogo aqui Pronto Tinha um Saribas escondido Em algum canto Tacando Raio Strauch Ok Ok Que tipo de assunto é esse Que é mais urgente do que a cidade? Tá bom Eu não vou atrapalhar a missão Vão dos Grey Wardens Vão E o que é mais urgente do que é verdade? E o que é mais urgente? Eu acho que eu me lembro do nome do Strout. Ele deu alguma coisa pra gente. O que foi que ele deu pra gente? Wardens Promise. Critical Damage, Physical Damage, Magic Resist. Legal. Acho que eu vou colocar no Sebastian. Melhor do que o dele. É sempre legal quando os Grey Wardens aparecem na tela, né? Tipo, eles são... A gente sabe que os caras são foda pelo fato de que eles vão só morrer daqui a pouco. Por terem feito o ritual do joining. Maluco, o que que tá acontecendo? A cidade inteira destruída. Uma revolta kunari não é nem um pouco legal, né? Vamos ver se tem mais coisa pra olhar aqui. Nossa, bandidos. Saqueadores. os caras estão se aproveitando da situação pra poder roubar. Essa é a coisa mais covarde que pode se fazer durante uma crise, né? você saber que tá todo mundo fodido e você roubar. Esse daqui tem que morrer, esse daqui do meio. Error of Judgment. Nossa, toma. Nossa, muito foda. O Living Bomb do Enders explodiu todo mundo. Living Bomb não, Walking Spirit. Walking Bomb, carai. Pra cá não tem mais nada. Ó, tem um saqueador morto aqui. Vamos dar uma olhada na cidade e ver se não tem nenhum encontro aleatório, né? De salvar personagem e tudo. Os portões aqui tão fechados. Acho que não tem mais ninguém, não. Ih! Ah, tá. Tinha dado uma pausada sem querer. Tinha dado uma pausada, soou estranho, né? Mas vocês entenderam. Aqui não tem nada, não. Vambora. Essa flecha do Sebasti é muito boa de se usar no inimigo que a gente quer morrer. Pega um chefão que tem muita vida, mete Wounding Arrow, ou o cara vai apanhar que nem uma proxiranha. O cara vai perder vida pra caramba. Eita porra. Vamos ver. Por que que os elfos tão do lado desses? Do lado, uns caras do lado dos 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 Kunari, né? Eles podiam ficar na deles, mas escolheram ficar do lado dos Kunari. Vamos precisar de estamina. cara, os elfos tão muito loucos aqui, cara. Complicado. Mais inimigo. Eu batei em quem tá atrás. Finaliza. Tiro no pé. Morreu. Os elfos... Parece que o Arishok ele não planejou, mas acabou saindo do jeito que ele queria, né? No que ele protegeu aqueles elfos lá de serem assassinados, ele atraiu a atenção de alguns elfos que queriam que a cidade fosse pro caralho, né? Por isso que não é legal alimentar revolta. Mesmo que as condições estejam horríveis, não é como se as coisas fossem parar... fossem... Não é como se as coisas fossem parar do jeito que... do jeito que precisa, né? Elas fogem do controle. Ah lá, mano. Levando a mulher. eles iam fazer vocês sabem o que com a mulher ali? maldito. Kunari cometendo crime de guerra, hã? Não! O resto é o que Você vai destruir! Meu Deus! Vá! 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 Ah lá, o mago aqui! Desgraçado, Saribas! Eu odeio esses mago, cara! Eles são muito fortes! Vou começar a atirar nele até ele sumir. Aê! No que ele aparecer de novo vai tomar aquele flechadão. Olha lá embaixo, cara Três, quatro Morreu Não morreu Ah, maldito Ah, Hulk Sai daí Ah, o Hulk morreu O outro aqui vai morrer também Caramba, doido O Enders não cura não, filha da puta Tem alguma coisa errada Com o Enders, cara Que ele não tá curando os bonecos Ou ele tá curando pouco, né Vamos ressar aqui Não tem como ressar, eu tô no modo Vamos lá, receio os dois que morreram O Hulk e o Sebastian Eita Mais um mago Opa Meriditch Eita Eu sou o Knight-Commander Meridith Eu conheço você O local O nome Hawk Has turned up in my reports Many times Too many It's good that we found Unite-Commander The Qunari are It's obvious what they're doing The Qunari are taking people to the keep And may already be in control We will need to deal with them Por que que os Qunari tão indo pro keep Caramba, eles matam Todo mundo que não se converte Eu vou ajudar você I'll do whatever it takes to defend my home Good Your skills will be sorely needed Head to the keep And I will see if I can find more of my men These creatures will pay for this outrage Oh louco These creatures Caramba A Knight-Commander Meridith Ela não é muito fã de Qunaris, né Maluco Ela não gosta Deu pra ver Eu não sabia que a skill de ressuscitar Que o Enders usa Ela ressuscita Todo mundo, né Eu achei que ressuscitava Apenas Apenas os personagens Apenas um personagem Eu pensei que eu tivesse que mirar 32 de dano Eu vou pegar esse aqui Esse machadão aqui é melhor Do que a A arma que eu tava Deixa eu ver os cajados Que droparam aqui 39 Mana Regen Mana 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 Regen Olha Isso aqui é melhor Vamos lá O Enders não tá curando, né Eu tenho que resolver esse problema O que que O que que ele tá ativado aqui Ah, era a parada de healer Beleza Aquela não tem nenhum efeito, né Mas a parada de healer Eu vou ter que jogar com o Enders Pro grupo não morrer Eu vou tá fazendo essa parte aqui do jogo Até o fim, galera Nossa, os anões O Cartel tá lutando contra os Kunari também Até mesmo o Karta tá lutando com eles Vamos atirar naquele cara ali Você, Hawk Vai lá Vai lá E vamos lá Tem que matar aquele cara ali Pronto Explodimos, maluco Cura o Hawk Sai daqui, maluco Agora sim, cara Agora o Enders curou Por que que esses assassinos Não tão do nosso lado, doido Por que que eles tão brigando Com os Kunari Contra a gente Por que que eles não simplesmente Vêm pro nosso lado Contra os Kunari Os caras tão brigando e E ao mesmo tempo atacando E mataram o marido da mulher Ah, coitada Ao invés de ficar do nosso lado Os caras tão se matando Vamos ficar aqui Vou fazer isso aqui em mim Pra me proteger Ou faço aqui Vou fazer aqui, vai Paralisa todo mundo Paralisa O teu olhar Eu canto muito Explode todo mundo Mais Kunari Ó, um Saribas Sai daí, Hawk Sai daí, filha da puta Filho da mãe Agora o Saribas Foi lá Pro outro lado Vou parar Vou tentar paralisar o desgraçado Será que consigo? Consegui Caramba, não acredito Aí tem um desgraçado aqui Mataram o cara Ah, mano Mataram o Sebastião Eu vou morrer também Filha da puta O Ender Só vai morrer também Filha da puta Maldito! Eu tô pensando em ressar o cara ali, acho que eu vou ressar, cara. Cura todo mundo. Beleza, já derrubo aqui. O Hawk vai se matar, cara. O que tá acontecendo? O Saribas, filha da puta! Filha da puta! Para de sumir! Toda hora! Maldito, desgraçado! O cara fica teleportando, cara. Muito obrigado, meu amigo. Tá tudo bem? Você não parece tão ruim que os outros. Os outros? Certamente, eles não podem todos ser. Os magos. A Bethany! Não, não acredito. Ela tá viva, tá morta. A Bethany! Minha irmãzinha! Tá viva. É bom ver você. É bom ver você. É bom ver você, comandante. Não há tempo para conversar. Nós devemos nos derrubar antes de ser muito tarde. E quem nos levará para essa batalha? Você? Eu, maluco! Eu vou lutar para defender essa cidade, como eu sempre tenho feito. Para controlar isso, você precisa. Eu não vou ter nossas vidas se torcer nas flamas para alimentar a sua vanidade. Para de brigar os dois aí, mano. Nós precisamos trabalhar juntos, não matar os outros enquanto nós decidimos quem lidera. Então, talvez você deveria nos levar. Eu vou liderar. O que? Ele não é mesmo de essa cidade. Eu não sou eu. Mas eu não ouço você queira nos dois lutarem para defender a nossa casa. Muito bem, então. Mas, o que você planeja, seja rápido sobre isso. Por que eu não me surpreendido? Diga-nos, então. Qual é a nossa ação? Ah! Vamos para o Kip! Nós precisamos descobrir por que eles estão se juntando hostigas. Uma escolha excelente. Vamos, rapidamente. Legal a Bethany ter voltado, né? O que é isso? O que é isso? Eu vou seguir a Meredith. A gente tem número. Vamos lutar. Não podemos riscar uma distração. A porrada vai estancar. Armadilha! Caramba! Tava cheio de armadilha aqui, cara. Vamos lá. Esses caras aqui viram pra cima. Morre. 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 Pronto. Morreu. Vamos lá. Flechadão em área. Cura o Hawk. Pelo amor de Deus. Curou. Aí, curou. Nossa, que estranho. Tava meio que bugado a animação de cura. Ah, vamos lá. Pegar a regen de vida. Acho que não, né? Pende o pé. Judgment Arrow tá dando dano bom, cara. Toma. Morreu. Valeu a pena. We need to find the Viscount, and quickly. There's more coming. Go. We'll deal with them. Cadê o ar-choque, mano? Caramba, cara. Demand of the Coon. Vamos lá, flechadão em área. Tem um Saribas lá em cima. A gente vai tomar aqui. Ah, ele tá aqui embaixo agora. Vou executar o Saribas. Ah, mano. Por que você tá aqui em cima, Enders? Por que você tá aqui? O Enders, ele tem tipo... Ah, a Aveline morreu. Ah, a Aveline morreu. Como que a Aveline morreu? Isso não faz sentido. Como que o Tanque morreu? Termina de matar aqui. Pronto, matou. Como que a Aveline morreu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, filha da mãe. Eu odeio lutar contra a Kunari, doido. Olha isso, que atacando coisa em mim. Morreu. Doido? Como que a Aveline morreu ali? Como que ela tomou tanto dano e foi executada ali naquela hora ali? Acho que foi o maldito do Saribas, né? Foi o maguinho ali que matou ela. Deixa eu ver esse anel aqui que caiu aqui. O selo de Kirkwall. É bom, mas eu não quero. O da DLC é melhor. Estão caindo uns itens aqui que são legais e tudo, mas eu não quero, não. Bodyguard? Isso aqui é ruim. Não vou deixar o bodyguard ativado, não. Estamos quase chegando aqui. Deixa eu ver uma parada rapidão. Um aliado sendo atacado. Eu não sei como explicar. Como... Como colocar... Eu não sei como colocar pra ela usar o taunt efetivamente, mas agora deixa. Deixa ela com o... O taunt normal aqui do jeito que tá. Vamos lá. O Arishok deve estar aqui com o Visconde. Vem, cachorro. Venha, Fernandinha. Puta merda. Ele matou o Visconde do mar. Você tenta? Você está começando uma guerra. Vem, cachorro. Vem, cachorro. e complain apenas quando a sua comida é interrompida. Você não olheu. Você não vê que a terra é bare. Tudo que você deixe em sua mente é miseria. Você está blindado. Eu vou fazer você ver. Mas nós temos guests. Eu acho que não vai dar para resolver isso no diálogo, não. Você foi longe demais, Arishok. Essa loucura deve terminar. Talvez. Prova-se-se, Basra, ou senta-se com seus irmãos. Aqui você diz, Arishok. Isso daqui é o nome. Prova-se-se, Arishok. Sobre-se, Arishok. No meu nome é Bar-Valin. No meu nome é Bar-Valin. A Isabela tá com a parada Ela voltou Ela trouxe Que bom que você voltou Ela não vai com você O que exatamente você vai fazer? Não Ela não vai, você não pode tê-la Alô? Por que você não só pega a relíquia e vai embora, doido? Você não tem o que você veio para? Você sabe que nós não sofremos férias Ela não pode sair desse insulto Eu vou levar Eu vou lutar com você então Eu nunca O duelo provavelmente vai acabar com todo o conflito Porque o desafio foi feito pelo Arishok Eu aceito o seu desafio Maravis Então ele vai ser Vamos lá Maluco, o cachorro luta junto Vamos lá Ele chargea Ah lá, ele bate na frente Nossa, ele dá um dano bom, hein? Ai, caralho Ele vai chargear agora Tomei um combo Filho de uma égua, cara Meu Deus do céu Que isso? Bugado Não é possível, doido Nossa Que negócio bugado Bomba Toma fogo aí, filha da puta Meu Caralho Ele dá muito dano O ataque dele é É torto É bugado Tu sai da frente Tu toma o ataque Ah lá Não é possível Eu saí da frente E tomei o ataque Mesmo assim Acho que eu vou paradisar isso aqui De adrenalina Pra ter mais estamina E tudo mais Filho da puta Ele também usa poção Me solta Meu amigo Olha isso, cara Olha isso, cara Matou o cachorro Matou o cachorro Matou a Fernandinha Fim Finiço Vamos Vamos This Up Me I need to run! É difícil de lutar com esse cara. Vamos lá. Ele derruba você e depois dá um ataque forte. Ah, não. Nossa! Nossa, que bugado! Meu... Ah, me agarrou! Ah, me agarrou! Maluco! Tomou o stun de novo. Eu vou derrotar o Arishok também. Ah, me agarrou! Não tomou o stun. Ah, me agarrou! 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 Você parece confundido, Seeker. O Champion matou o Arashok em uma combinação de combate? É só parece tão... Romântico. Se eu não sabia melhor, eu diria que você está desenvolvendo um pouco de crush. Não se engança. O Champion parece muito... Heroic em sua história. Hum-hum. Se você está dizendo a verdade. Se você está, então... O que aconteceu no Galloes pode ser diferente do que nós assumimos. Eu preciso ouvir isso. Vamos dizer que eu te digo. Então o que? É a Chanty para o Revenção? É isso tudo isso? Não, não é isso. Então o que eu te digo? Se o que eu te digo não é o que você quer ouvir, você ainda deixa eu ir? Eu vou deixar você ir. Bem, agora nós estamos falando. Não é isso que eu pensava que seria. Dizem-me o que realmente aconteceu. Não. O que é isso? 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 Ele não era apenas um herói, ele era agora a pessoa mais importante na cidade. Except for Knight-Commander Meredith, claro. Com a Viscount morta, ela entrou para manter a ordem. Tudo bem se derrubou. A mais que ela agregou os mages, a mais que eles resistem. A mais que eles resistem, a mais que ela agregou. Depois de três anos de isso, tudo se derrubou. Eu sei que você tem medo de nós. Knight-Commander Meredith usa essa medo para tomar controle da sua cidade. Ela opõe todos os esforços para mudar Viscount Dumar. E você tem visto o caos do seu reino. Você pode permitir isso? Volta para as suas casas. Essa farça está terminada. Espera! Talvez há alguns que eu desagradaria com você, Knight-Commander. Não escute por trás do campeão. Ele não tem um papel nisso. Caramba, então a gente salvou a cidade, mas os Templários estão apertando os magos agora, né? Talvez eu possa ajudar. Meridith tem um ponto. Não escute por trás do campeão. Isso não está chegando em lugar nenhum, doido. Os Templários não estão indo longe demais. O que é louco? O que é louco, doido? Como ousa? A filha da mãe usou a minha mãe para... Usou o corpo da minha mãe... Ouça o que ele tem a dizer, Meridith. O primeiro Enchanter acusou a você de tentar ter controlado da cidade. A cidade? Eu estou tentando manter a ordem até que há um reino capaz de sucesso onde o Dúmar falha. E se não, os templários vão governar o Kirkwall forever? Nós não vamos ficar em paz enquanto a cidade burns ao redor. O templário existe para guardar o Chandra e o Circle. Eu sugiro que você deixe a sua nobilidade governar a cidade. Eu não preciso você ou alguém para me dizer o que é minha responsabilidade, mage. Eu vou governar. Deixa a cidade decidir. Eu vou governar. Ah, por que fazer isso agora, ô sino? O que você está tentando fazer aqui? A causa de uma rebelião? Os povos desta cidade precisam saber o que está realmente acontecendo. E então o que? Eles destruem os galhos com os pincelos e torches? Isso seria melhor? Isso não pode ser pior. A sua refúgio de ouvir a razão me deixa de mim nenhuma escolha. O que eu refuso de ouvir são desculpas. Talvez você esteja mal-fite para a sua posição se você não consegue entender isso. Caramba, Dan. Ai, caraca. O que o Orsino está falando é verdade. Os templários estão fagando pesado. Você não está recetado para o que estiver em seu caminho. E eu become menos recetado cada momento que esse nonsense continua. O Orsino está correto. Não importa o que, Knight Commander. Ele tem um ponto. Face the truth, Knight Commander. Você está terminado. Isso é para eu decidir. Não alguém mais. Não é mais. O Orsino está correto. O Orsino está correto. Do you think this is truly wise? I... No, Your Grace. Of course not. Young men, would you show the first enchanter back to the circle? Gently, if you please. Your Grace. He should be clapped in irons. Made an example of... That's enough, Meredith. This... Demeans us all. Surely you can see that. Go back to the gallows and calm down. Like a good girl. Caramba. Maluco. You have my thanks for stepping in, Champion. If you had not... Pode fazer alguma coisa? You're the Grand Cleric. Aren't you in charge of the Templars and Circle? Oh my. You have quite the estimation of my abilities. Gentle people of Kirkwall. Return to your homes. I implore you. This will not be solved today. And now I must attend to the gallows. They will see reason if the maker will sit. Thank you again, Champion. Cara, que... Esse é o final do ato... Do ato 2, né? Caralho, que loucura, doido. Bom, eu tenho que ver com... Eu tenho que falar com todos os companions. Visitar o tio Ganlen. Caramba, velho. Olha. Eu vou encerrar por aqui, né? No próximo episódio... Cala a boca, hein? Cala a boca, mano. Os outros falando. No próximo episódio a gente faz o... As missões novas aqui. Caramba, doido. Gostei muito do final desse ato. A gente duelou com o Arishok. A Isabela voltou e... E resolveu ficar com a gente. Isso... Isso é muito foda, cara. Luva do campeão. Olha só. Do nada a gente ganha uns negócios roubados aqui. Bom, é isso. Encerrar por aqui eu irei. Like no vídeo vocês darão. Senão... O pinto de vocês cairá. E as tetas também. Fui! Fui!